Essa é a raça rubro-negra, a maior torcida organizada do Brasil e do mundo, galera! Com essa lá em cima não adianta, a galera tem que correr lá embaixo mesmo! Vamos lá! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer, vê-lo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção no coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado nos flaflus é o mar Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é filho, é muita linda Já pesou o Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção no coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado nos flaflus é o mar Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é filho, é muita linda Já pesou o Flamengo até morrer Eu sou Flamengo até morrer Eu sou Flamengo até morrer Eu sou